Estamos começando mais um novo episódio do Empreende Makuxi, eu com a apresentadora Marina Pasqualotto. Eu estou aqui com Douglas Minotto. O tema de hoje é investimento legítimo versus pirâmide financeira. Eita, temazinho polêmico esse, hein? Trouxemos aqui o Hugo Peixoto, 25 anos, formado em Engenharia Civil, sênior da EQI Investimentos, BTG Pactual, trabalha no mercado financeiro há 5 anos. Contamos também com a presença de Aloysio Chioqueta, 30 anos, pós-graduado em Controladoria, Auditoria e Gestão Financeira, líder de equipe na EQI Investimentos, BTG Pactual, e trabalha no mercado financeiro há 4 anos. Bem-vindos. Bacana, bem-vindos aí Aloysio e Hugo. Contem um pouco aí da trajetória de vocês, como é que começaram nesse ramo, como é que está hoje. Pode meter ficha, Hugo, vai lá. Vamos lá. Eu entrei no mercado financeiro logo depois que saí da faculdade, trabalhei aqui em Roraima durante um ano, saí de Roraima, fui para Balneário Camboriú, onde é a sede da EQI Investimentos. Por lá fiquei mais uns 2 anos e pouquinho e retornei em Roraima trazendo a EQI para Roraima agora, para prestar assessoria de investimentos tanto para pessoas jurídicas quanto pessoas físicas aqui em Boa Vista. Bacana. Boa tarde. Primeiramente, obrigado pela oportunidade. A trajetória é longa. Eu fui varejista e migrei para o mercado de investimentos. Há 4 anos estamos trabalhando na assessoria de investimentos aqui em Roraima. Agora, juntamente com o Hugo, com a EQI e com o BTG Pactual, temos muito orgulho de estar prestando serviço para toda Roraima. Pô, bacana. Cara, assim, o tema, a gente vai começar um pouco falando sobre essa parte de pirâmide financeira que muita gente, uns tempos para cá, já se prejudicaram. Muitos clientes meus, não sei se já te ofereceram, mas já me ofereceram também. Já me ofereceram. Eu já caí nessa, já perdi um pouquinho de dinheiro também nesse negócio. E muita gente tem dúvida de, poxa, o que é pirâmide financeira? Como é que eu sei se o investimento realmente é um investimento legítimo? Como é que a pessoa, quem está nos escutando aí, como é que eles podem fazer para descobrir se esse investimento realmente é um investimento legítimo ou é apenas um esquema de pirâmide? Atualmente, Douglas, no cenário nacional, vem se falando muito mais, popularizando a linguagem do investimento e pessoas não tão bem intencionadas utilizam dessa linguagem, desse hype, desse entusiasmo no mercado de investimentos para aí atrair pessoas com menor conhecimento e com uma certa ambição em ganhar mais e fazem desse discurso de investimento uma máscara para sua operação fraudulenta. Muitas vezes não tem nada a ver com o mercado financeiro, muitas vezes não tem investimento nenhum. é apenas uma conta que recebe o recurso do investidor, não aloca o recurso em lugar nenhum, se não no seu bolso. Em algum momento, a entrada é menor que a saída e a pirâmide desaba, sendo dessa forma assim, a gente enxerga mais como um discurso bonito para justificar esse investimento. O dinheiro não fica propriamente alocado na sua grande maioria das vezes. É, e as principais situações hoje que a gente verifica que é uma pirâmide financeira é olhar o CNPJ da empresa, ver se tem vínculo com o CVM e com o Banco Central, porém, além disso, quais são as características ali principais que a gente consegue definir como uma pirâmide? Sempre quando tu já entrou, ou então conhece alguém que entrou em alguma pirâmide financeira, sempre tem aquele, opa Douglas, por exemplo, né? Opa Douglas, vem aqui, estamos oferecendo 15% ao mês, mas se tu chamar o teu amigo, o Joãozinho, o teu que era 15, vai para 20% ao mês, aí tu vai e continua chamando pessoas, chamando pessoas. Por quê? Porque a pessoa que entra nova tem que manter e pagar o dinheiro de quem está mais antigo, só que chega uma hora que não tem mais espaço para entrar pessoas, porque você não consegue mais captar tantas pessoas dentro dessas pirâmides. E aí que acontece o que a gente vê, que é a quebra dessas pirâmides e várias pessoas lazadas, né? Eu, inclusive, tenho amigos que caíram em golpes de pirâmides financeiras, pessoas esclarecidas, pessoas com nível superior, pós-graduados, mas eu acredito que isso se reflita muito na questão da educação financeira. A pessoa não tem noção do que é uma taxa básica de juros do país, não tem noção do que é um investimento. Então, se chega alguém com um papo bonito, que nem ele falou, a pessoa, infelizmente, vai cair. E também não somente isso, tem uma questão que hoje a gente é tão atarefado, nós temos uma vida tão corrida, que o discurso fácil, com pouca necessidade de estudo, Douglas, é 15% por mês, não vou te dizer onde é que vai investir, ou se você perguntar, eu digo que é um título aí, ações, explico pouco, te digo, é 15% por mês, vai poder sacar o recurso daqui seis meses, se você trouxer um amigo, você ganha um aumento de taxa de 5%, e nessa vida atarefada, quem não quer uma oportunidade boa? Então, às vezes, a gente até é cegado ou é, enfim, desviado do caminho correto por conta dessa ambição. E quem não tem também um amigo que investiu e falou, eu ganhei dinheiro, então procurando a pirâmide no começo. Mas, na sua grande maioria, elas são destrutivas para a questão do patrimônio de cliente. A gente tem histórias até dentro do escritório de pessoas que venderam um carro e assumiram parcelas de um carro novo com aquele dinheiro, aquele dinheiro se perdeu, de vendas de propriedades familiares. Teve gente que pegou empréstimo, gente que pegou empréstimo para investir em pirâmide, gente que comprou outra casa e foi pagando, considerando que ia pagar com dinheiro que estava investido na pirâmide. E o discurso fácil torna isso tranquilo. Imagina, eu chego para ti e falo, Douglas, é 100% seguro. Não tem risco nenhum. E dentro até mesmo do nosso mercado financeiro, todo tipo de produto existe um risco. Lógico que tem riscos baixos e tem produtos que tem um risco mais elevado, mas isso para cada perfil de investidor. Só que não existe nada dentro do mercado financeiro que seja 100% livre de risco, vamos dizer. Tem seus riscos pequenos, mas tem seus riscos. Já essas pirâmides chegam falando, não, não tem risco. O que a gente investe, que costumam falar, a gente opera criptomoedas, a gente opera opções, a gente opera compra e venda de imóvel em leilão, faz isso, faz aquilo. E no final é só realmente um discurso ali para captar cliente e levar o dinheiro desse pessoal embora. Aí às vezes tu vai pedir assim, pô, mas aí, qual é a garantia que tu me dá que realmente é um negócio bacana e tudo mais? Aí a pessoa vai lá e diz, não, está aqui, a gente assina contrato, vai estar tudo direitinho, cartório. Mas muita gente que caiu nessa, infelizmente, viu que o contrato não serve de absolutamente nada. Principalmente para empresas fraudulentas, porque se ela é fraudulenta, como é que a justiça vai conseguir reaver esses valores? Ela simplesmente pode sumir do mapa e nunca mais encontrar. E algum desses casos a gente viu aqui em Boa Vista, né? Não vou citar nomes, mas a gente viu mais de quatro pirâmides financeiras nos últimos três anos, vamos colocar aí. E uma delas que conseguiu captar só aqui em Roraima 150 milhões, com mais de 400 pessoas lesadas. Então isso a gente vê que, olha o tamanho e a proporção que isso consegue atingir nesse discurso fácil, né? Vender um sonho na realidade, que é isso que as pessoas fazem. E tanto da pessoa ali sem conhecimento, até a pessoa que tem conhecimento, que tem faculdade, que entra e realmente cai nisso. E por isso que hoje a gente está aqui para esclarecer e tentar evitar ao máximo que as pessoas caiam em golpes ou em pirâmides financeiras. Então, bora lá. Para leigo, né? Se eu quero fazer um investimento legítimo, quero escapar desse esquema de pirâmide, quais são os pontos principais que eu devo observar, né? Porque, primeiro, eu entendo que se alguma coisa te dá, te garante um retorno de 15% ao mês, cara, eu vou vender tudo que eu tenho, vou investir nisso daí. Não tem para onde. Não vou mais trabalhar, né? Exatamente. Eu tenho um sonho melhor que esse. Esse, no caso, seria um dos... Como é que eu posso dizer? Dos motivos de você ver que não é bem assim, né? Para entrar. E quais seriam os outros para a pessoa estar correndo e verificando se realmente é um investimento legítimo? Douglas, eu acho que é muito importante, primeiro, analisar isso. Você vê uma taxa que destoa tanto do comum, do mercado. Então, falando em 5, a partir de 5 até 25%, a gente já viu, mensal já é absurdo. É muito difícil remunerar uma carteira com constância nessas taxas. Então, ficar sempre atento à taxa, à promessa. Também ficar bem observador na questão da clareza sobre garantia, sobre abertura de conta. Tem muita pirâmide que você simplesmente faz uma TED ou leva o dinheiro em espécie. Não é feita a abertura de conta. Não tem reconhecimento facial, não tem apresentação nem de documento. Então, ficar atento à promessa de ganhos de reais, à falta de clareza, exigência de investimento inicial, aquela retenção de patrimônio. Não, aqui vai ser por 6 meses. E uma coisa que é a base da pirâmide, vamos dizer, que é a indicação remunerada. Então, vamos ficar bem atento a mandar dinheiro para um CNPJ e não para sua mesma titularidade, a taxas de reais e a indicação. A indicação geralmente é 95% dos casos se apresenta golpe depois de um... Uma empresa de pirâmide que não tem, né? Aquela promoçãozinha de indicação, né? Sempre tem, né? Só fazendo um adendo aqui, gente, explicando para os nossos ouvintes que quando você começa a investir no mercado financeiro, você abre uma conta numa corretora com o seu nome e você só consegue mandar dinheiro da corretora de outra conta sua. Então, ele comentou que geralmente nas pirâmides financeiras você faz um TED, um PIX agora para um terceiro. Então, isso já é suficiente para que você entenda que é fria. Corre que é... É cilada. Que é cilada. É, interessante também buscar o CNPJ da empresa, né? Você ir atrás de... Correto. É... Como você tinha falado, o referente ao CVM, né? Isso. Muito importante hoje quando... Até pegando um gancho, né? Quando você vai abrir hoje a conta dentro de uma corretora tem o que know your client que é nada mais do que conhecer o seu cliente. Para quê? Porque o Douglas, por exemplo, tem um perfil de investidor, tem um perfil conservador. Já o Aloysio, por exemplo, tem um perfil mais sofisticado. Então, cada perfil de cliente vai ser uma classe de produto de acordo com o perfil dele. Então, na sua grande maioria hoje, na realidade, todas as instituições desde os bancões até as corretoras possuem esse que know your client para que você trace o perfil de investidor e consiga distribuir os produtos certos de acordo com o perfil de risco de cada pessoa. E, voltando para a questão do CNPJ, né? Hoje, a gente tem que ver o CNPJ. A gente viu casos aqui em Roraima de um CNPJ que era de uma construtora e se passava como... Corretora. Corretora. Então, as pessoas se acabavam Ah, não. Mas é construtora, mas tem contrato aqui, tá tudo certinho. Foi no cartório. E eu falava, a gente avisava, né? Só que a pessoa, muitas vezes, pela ganância, muitas vezes, porque realmente estava vendo outra pessoa receber ali naquele curto espaço de tempo e aí entrava de cabeça. Outra questão. A pessoa que está fazendo a prospecção dessa pirâmide, vamos dizer, não tem a... A grande maioria, né? Na realidade, nenhuma tem vinculação à ANCOR, não tem vinculação com o CPA10, CPA20, não tem as certificações na realidade, né? Então, hoje, dentro de cada profissão do mercado financeiro, você tem que ter uma certificação. Por exemplo, nós que somos assessores de investimento, temos que ter ANCOR. Já a pessoa que trabalha no bancão ali, no Banco do Brasil, por exemplo, tem que ter um CPA20, tem que ter um CEA. Então, toda instituição, a pessoa tem que ser... Tem que ter uma certificação e tem que ser credenciada ao órgão. Igual, por exemplo, o médico. O médico tem um CRM, ele se credencia o CRM e paga uma anuidade. Assim como eles, a gente também se credencia a ANCOR e paga ali uma taxa anual para a ANCOR para essa taxa de fiscalização. E na sua grande maioria, em nenhum dos casos na realidade, né? Essas pessoas possuem certificações. Então, você pega o nome dessa pessoa que está lhe oferecendo esse investimento milagroso, por exemplo, né? E pesquisa nos sites competentes, no site da CVM, no site da ANCOR, para ver se essa pessoa possui certificações. Então, a pessoa não possui certificação. O CNPJ da empresa não tem vínculo. Você tem taxas milagrosas ali de 15, 10, 20% ao mês e isso todo mês em constância. Então, aí, é três sinais e indicação, né? Então, quatro sinais principais aí que é uma cilada e que muito provavelmente você vai perder o seu dinheiro no meio desse caminho, né? É, são basicamente quatro perguntas que você tem que fazer para o possível assessor, né? Verificar a certificação dele e se todas essas perguntas forem positivas, pô, então é investimento legítimo, né? E bacana você ter falado também dessa parte do perfil de investidor, porque, por exemplo, isso varia muito conforme, ah, antigamente, eu tinha um perfil de investidor um pouco mais diferente do que eu tenho hoje. Antigamente, eu morava na casa dos meus pais, não tinha tanta responsabilidade, então eu podia correr mais riscos nos investimentos legítimos. Hoje em dia, mas não tanto, eu já moro um pouco, eu já moro sozinho, já tenho um sobrinho ali, tenho junto com a minha irmã, então qualquer risco a mais que eu venha a ter, eu posso prejudicar também ali o meu círculo familiar, né? Fala um pouquinho dessa questão desse perfil de investidor, resumidamente, só para o pessoal que está escutando a gente entender um pouco o que que é. Acho que o perfil do investidor nada mais é do que o apetite a tomar risco ou não do cliente. Exemplo, uma pessoa de 60 anos trabalhou a sua vida inteira, construiu um patrimônio belíssimo, não tem mais o porquê correr um risco exagerado para esse perfil e já está aposentado. Então basta uma renda fixa, basta uma coisa mais tranquila, mais conservadora para ele atingir o objetivo dele. E enquanto uma outra pessoa tem 20 anos, uma renda alta, um custo baixo, ele pode tentar buscar rentabilidades maiores em mercados com um pouco mais risco. Então esse mapeamento de perfil do investidor é uma das tarefas mais importantes dentro da assessoria porque também vai muito de encontro com a satisfação do cliente. Se for bem alocado, muito provavelmente a taxa não será o problema. Acho que a maioria dos casos de pessoas que têm reclamação nos bancões mesmo, ah, mas o meu gerente me colocou e a gente pega muito isso. Eu tenho um cliente que passou por essa situação. Eu tenho vários, né? Tenho vários clientes que passaram por algumas instituições grandes, né? Que a gente tem e que já era um senhor ali de 62 anos de idade, não entendia muito realmente de mercado, de nada, assim. E o nosso trabalho dentro da assessoria, além de assessorar, é explicar certinho onde a pessoa está investindo, por que a pessoa está investindo, o risco que está correndo. Quais são as garantias que esse investimento tem? E resumindo, a pessoa era bastante conservadora, colocaram ele em um fundo de ações, veio a pandemia, aquele patrimônio que ele construiu ali durante toda a vida dele. Ele viu na pandemia chegar ali a menos 40%, menos 50% e tomou um susto. Chegou para o gerente dele e falou, o que é isso? Não, o seu fundo caiu, a pessoa ficou toda nervosa ali, saiu, chamou o gerente geral, para tentar resolver isso, mas a gente vê isso em muitos casos, realmente, dentro de bancões que acontecem desse formato. Dentro da assessoria, como a gente atende um número menor de clientes, a gente consegue dar muito mais atenção e realmente conseguir identificar o perfil de investidor daquela pessoa para alocar os produtos corretos de acordo com o perfil dela. Antes de, inclusive, o Hugo começar a trabalhar no mercado, porque o Hugo ele me assessora já tem algum tempo, eu fazia pela XP, e lá, querendo ou não, eu não tinha toda aquela assessoria, a explicação de você conseguir sentar com o seu assessor, entender direitinho como é que funciona, porque é importante você saber onde você está entrando. saber o nível de risco de cada produto, que hoje não é muito difundido, você pega hoje, passando rápido, qual é o investimento hoje que tem o menor risco? São os títulos públicos, por quê? Porque são lastreados, falando de uma maneira fácil, no Brasil, então se o Brasil quebrar, deixar de pagar suas contas ali, trazendo da maneira mais fácil, o título não vai ser honrado. Segundo, quais são ali os mais seguros? Você pega os CDBs, dos bancos, CDB é certificado de depósito bancário de um banco, CDB é protegido pelo FGC, que é o Fundo Garantidor de Crédito, então caso uma instituição venha a quebrar, um banco venha a quebrar, você tem ali seu dinheiro ainda garantido pelo Fundo Garantidor de Crédito até uma faixa X. Então tem uma série de mecanismos aí que a gente consegue trazer investimentos seguros com boa rentabilidade e diminuindo bastante o risco dessas operações. E lembrando que o investimento, o risco, ele sempre anda junto com a rentabilidade. Correto, corretíssimo. Então quanto maior o risco que você vai tomar, consequentemente, maior a rentabilidade você pode conseguir. Como tanto a rentabilidade alto pode ir ali para cima, poxa, ganhei 10% em um mês porque a bolsa subiu, comprei ação, XYZ, subiu, ganhei 10%, você pode também perder 10%, por exemplo, ao mês. Então por isso que o mais importante é conhecer o perfil de investimento da pessoa para que consiga guiar e não tome esses sustos, vamos dizer assim, durante essa jornada de investimento. inclusive até deu um tempo aqui para fazer uma pergunta referente às quedas que estão acontecendo na bolsa, eu queria que vocês falassem lá mais para o final do podcast que foram quedas que aconteceram que parece que nunca aconteceram antes na bolsa de valores. 13 pregões seguidas de queda. Exatamente. Voltando um pouco a respeito falando mal de gerente de bancões. O gerente é a pessoa que vai ter acesso ao seu saldo e vai ter acesso aos seus rendimentos. Então, muitas vezes ele sabe que você é uma pessoa de alta renda e ele recebe, a gente sabe que existe o viés dele receber comissões por produtos ruins, produtos que nem deveriam estar na prateleira em bancos, que inclusive corretoras não colocam na prateleira. Então eu já vi histórias de pessoas que perderam para a inflação que se tivesse deixado aplicado dinheiro num CDB ali do próprio banco teriam rentabilizado bem mais do que um produto que o gerente empurrou a ele. Não, olha, a rentabilidade é assim assado e aconteceu semelhante a uma pirâmide financeira. O dinheiro daquele cliente ficou travado lá por 18 meses e então o complicado é isso, de você não ter conhecimento nenhum. O indicado é você procurar conhecer se você realmente quer se tornar um investidor. Ah, eu quero investir no mercado financeiro. Tem muita gente que hoje por conta da democratização do conhecimento, hoje nós temos conteúdo gratuito no YouTube e basta você colocar lá investimentos para iniciantes você já consegue ter um pouco de noção de como que as coisas funcionam no mercado. Você consegue ter a noção de que é melhor investir em fundo imobiliário do que eu comprar um imóvel. É melhor eu investir um pouquinho aqui em ações do que deixar o dinheiro parado. Sem dúvidas. Então é interessante que você ou pegue um assessor ou você procure o conhecimento porque nunca é legal confiar no gerente de bancão infelizmente. Correto, a gente vê caso até a pessoa coloca ali um título de capitalização coloca em nossa não, isso juro para vocês chegou uma uma pessoa no escritório com a questão de título de capitalização só que ela nem sabia direito ali o que o gerente tinha colocado porque a pessoa na correria do dia a dia o gerente ligar vou colocar 50 mil nisso, nisso, nisso tá bom? A pessoa na correria tá bom, tá bom pra bater meta e quando vai ver e gerente banco tem meta então tem meta de capitalização tem meta de previdência de tudo na vida tem meta de tudo então a gente vê até os bancões agora fazendo esse tipo de operação então é realmente isso, né? É, infelizmente e me veio na mente agora também que quando eu investi em pirâmide financeira eu não tinha acesso ao que estava acontecendo com o meu dinheiro como é que como é que estava sendo e já no investimento legítimo eu sempre tive o acesso eu sempre consegui acompanhar né, então qual é o tipo de ferramenta assim como é que como é que as pessoas elas conseguem identificar né, principalmente os produtos que vocês vão oferecer pra ela devido ao perfil acho que hoje o sistema brasileiro o sistema financeiro brasileiro é se não o mais desenvolvido do mundo um dos mais e na era da digitalização hoje todos os grandes bancos tem excelentes aplicativos falando de todos os bancos e todas as corretoras então esse acesso tá literalmente na palma da mão Douglas e a pessoa consegue consultar saldo liquidação do produto o produto propriamente dito ter maiores informações dos produtos rentabilidade na própria plataforma é isso mesmo a rentabilidade do produto e também fazer comparações no próprio aplicativo comparando como você bem relatou com a inflação com o CDI ou se a pessoa tem um custo de vida ou uma cesta de consumo muito atrelada a dólar você faz a comparação da carteira ao dólar e essa falácia da pirâmide não ter acesso às vezes ela tem ela tem um portal um site com login a gente já viu isso e a pessoa falava não, meu dinheiro tá rendendo todo dia mil reais fica numa página como se fosse uma land page uma land page ali todo dia atualizava a land page suposição cem reais amanhã cento e vinte cento e trinta no outro dia então realmente o pessoal já chegou a elevar o nível criando páginas ali e atualizando um saldo fictício fictício mentiroso com certeza os estelionatários eles estão cada vez mais profissionais infelizmente estão sim é uma assim falando um pouco de futuro né tipo assim como é que como é que eu Douglas consigo através do meu perfil consigo me através do investimento legítimo consigo me proteger de ameaças externas ou consigo falar algum de algum dos produtos né que um investimento legítimo ele realmente oferece dá uma palhinha pra gente hoje o principal quando a gente vai fazer assessoria de investimentos com uma pessoa é entender o motivo pra que ela tá investindo se é pra aposentadoria dela ou se muitas vezes é pra realizar a compra de um imóvel lá na frente a compra de um carro ou até mesmo viajar tem cliente minha que se aposentou a ideia dela não era ficar morando na casa dela e vivendo aqui em Boa Vista a ideia dela vendeu a casa dela juntou os investimentos dela ela vive viajando hoje entendeu então cada pessoa tem um perfil diferente e através desse tipo de perfil ali do sonho que essa pessoa tem com os investimentos a gente vai traçar os produtos ideais porém hoje a sua grande maioria de produtos ali são produtos atrelados à inflação que seria o nosso IPCA produtos atrelados ao CDI comparativo ali com a nossa Selic e também produtos pré-fixados essas são as três classes básicas queria pedir até pra Luiz falar um pouquinho mais sobre elas aí né basicamente a inflação a gente atrela pro cliente pensando muito em manter o poder de consumo que no fim do dia traduzindo isso 10, 20 anos atrás uma Coca-Cola de latinha era 50 centavos e hoje é 3,50 então se você tivesse 50 centavos guardado no cofrinho 10, 20 anos atrás hoje você não tomaria a mesma Coca-Cola então uma grande finalidade uma grande finalidade dos investimentos é crescer seu patrimônio e manter o seu poder de consumo desse patrimônio então ah, hoje exemplo eu ando de Ford Ka daqui 10 anos eu quero poder andar de Ford Ka ou mais então eu quero que o meu patrimônio me possibilite comprar minha mesma cesta de consumos e serviços ou mais então a gente atrela investimentos a IPCA pensando muito bem nessa questão da cesta de consumo de manter esse poder de consumo o pós-fixado é atrelado a CDI e o pré-fixado é uma taxa simples aonde o próprio número já diz o rendimento anual exemplo 10% ao ano e não ao mês né correto e muito importante a gente passa por cenários econômicos né a gente passa por cenários de baixa de juros cenário de alta de juros e qual a importância de ter uma assessoria de investimentos ao seu lado é que essa assessoria junto com toda a base do banco da corretora vai tá olhando pra esse cenário pra conseguir modificar a carteira caso seja necessário pra que se adapte ao melhor cenário que vem pela frente por exemplo hoje no Brasil a gente tá em um cenário de queda de juros a gente tá a gente saiu já na realidade de uma selic a 13,75 então como a gente tá num cenário hoje de queda de juros quais seriam os melhores produtos pra se ter dentro de uma carteira seria um produto pós-fixado num cenário de queda de juros seria inflação seria pré-fixado explica pra gente um pouco né pra quem tá escutando a gente o que que é esse pós-fixado e pré-fixado jóia o pré-fixado vamos colocar da maneira mais simples possível eu tenho um CDB de 12% ao ano então com uma duração de 3 anos então durante esses 3 anos esse CDB a cada ano vai lhe pagar 12% você já sabe basicamente quanto vai vai retirar você combina previamente quanto vale render esse título pelo período X do do vencimento certo correto diferente no caso do pós-fixado correto diferente do pós-fixado hoje se você tem um pós-fixado que é um CDB de 100% do CDI por exemplo quanto veio o CDI no mês é uma taxa que varia todo mês ela tende a tende a variar mês passado exemplo 1% esse mês 1 em 10 então se você tem hoje um CDB que seja 100% do CDI no mês passado ele rendeu 1% esse mês ele vai render 1 em 10 no outro mês dependendo de quanto vem o CDI ele vai render o CDI que vir então como a gente está em um cenário de queda de juros hoje o pós-fixado a tendência é que ele venha caindo rendimento ao longo do tempo só que a gente sempre não pode ter uma única classe de ativo dentro de uma carteira sempre tem que ter uma diversificação entre todos esses ativos tanto pós-fixado pré-fixado e inflação primeiro porque o Brasil até o passado é incerto então a gente olha para o passado até o nosso passado é incerto Brasil um país inflacionário hoje a gente está em um cenário de queda de juros a gente não sabe o que pode acontecer de tensões políticas de tensões internacionais que possa vir até uma tomada novamente de alta de juros por exemplo e pega a gente ali de saia curta vamos se dizer então é realmente ter essa assessoria para conseguir indicar você o melhor caminho para que chegue o mais rápido possível na realização desse seu sonho ali de conquistar sua independência independência conquistar a sua aposentadoria não e você falou agora de pós e pré-fixado eu eu gosto muito de comprar CDB para mim é reserva de emergência e quando quando a Selic estava subindo a gente fica naquilo eu vou encher a carteira de pós-fixado porque vai subir a gente vai alavancar mas os bancos não são bestas infelizmente porque eles travam ali três, seis meses no máximo então bom seria se fosse um dois anos e mesma coisa quando a gente sabe agora estávamos a três reuniões do Copom esperando ansiosamente o início da queda da Selic para comprar os pré-fixados e também mesma coisa lá na prateleira pelo menos no meu banco só três meses no máximo seis meses então é importante você ter essas estratégias para quem gosta de comprar título público você também consegue ganhar com essa alta e essa queda da taxa base de juros do país então conhecimento é poder para quem está no mundo dos investimentos é você conseguir ali controlar o seu dinheiro e digo assim não só a pessoa física hoje no mundo de investimentos mas muito também a pessoa jurídica hoje a pessoa muitos empresários que eu conheço que hoje começam a investir dentro da sua PJ é um dinheiro ali muito significativo que ficava parado meses anos sem render nada perdendo o poder de compra e hoje muito dessas pessoas dessas empresas na realidade que tem um caixa relevante ou então tem um caixa legal com o rendimento do mês consegue pagar alguns custos que a empresa tem no mês a mês entendeu consegue pagar parte dos funcionários consegue pagar o custo de água luz energia aluguel então realmente não é só para a pessoa física sim para a pessoa jurídica e dentro da pessoa jurídica a nossa assessoria não traz só assessoria de investimento mas soluções para todas as áreas desde a aquisição de um imóvel por exemplo para aumentar expandir ou abrir uma nova loja uma nova filial de assessoria na parte de crédito também então hoje a gente traz soluções dentro das pessoas jurídicas em vários ramos vamos dizer assim em vários canais a gente vai abrindo para que se possa facilitar isso daí quer falar até um pouquinho mais sobre isso Luiz que eu acho bastante interessante eu acho que o perfil do investidor vale tanto para a pessoa física quanto jurídica e essa questão do objetivo é tão importante quanto o objetivo da empresa é a operação dela enfim e o que a gente conseguir remunerar com ganho financeiro melhora o resultado então hoje como o Hugo bem falou a gente trabalha além com essa área de gestão de caixa investimentos para PJ a gente também faz a parte societária com auxílio na elaboração de holdings a gente também faz câmbio a gente faz toda a parte de seguro de vida dos sócios frota edificações então a gente tem uma menor quantidade de clientes para poder prestar um serviço mais completo e nesse perfil do investidor a gente traça todas essas oportunidades dentro da PJ assim como na pessoa física para dar as melhores soluções olha depois a gente tem que sentar conversar direitinho fazer uma parceria porque inclusive eu sigo um escritório de contabilidade de fora que ele fez parceria com a XP investimentos e está dando certo poder oferecer esse tipo de produto para os meus clientes falar assim pô vem aqui que eu vou de assessorada e hoje aqui em Roraima a gente vê que muitas empresas não tem uma sucessão ali já pré-definida tudo acertadinho e quando acontece ali alguma alguma questão do patriarca da empresa falecer até ter toda essa passada de documentação isso 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 até a pessoa ter acesso à empresa ao patrimônio o custo que isso gera também altíssimo às vezes você não consegue transferir o patrimônio através da herança porque a família não tem o dinheiro a família quebra às vezes o patrimônio ele está preso ali no inventário você não consegue vender às vezes para pagar as custas mas hoje os juízes já estão bem mais democráticos eles liberam uma parte do espólio para a venda justamente para pagar o ITCMD é exatamente voltando um pouquinho Hugo no que você falou essa questão de captação de recursos a gente sabe que tem muita gente que tem empresa hoje que não tem a mínima noção de uma taxa de juros justa e do retorno sobre esse investimento eu essa semana iniciei relacionamento num banco justamente para captar um recurso para fazer uma pequena obra e eu não acreditei quando a gerente me mandou a proposta uma taxa de juros básica de 60% ao ano nossa senhora era no cartão de crédito e assim eu fiquei muito assustada eu falei você deveria ter vergonha de me oferecer uma taxa dessa porque eu acredito que nem tráfico de drogas traga um retorno de 60% então e muitas vezes o gerente liga para o empresário oferecendo olha eu tenho um recurso disponível aqui é tanto muitas vezes o empresário não quer saber quanto que é os juros ele só quer saber se a parcela cabe no orçamento dele e acaba entrando numa cilada dessa aí a importância de você ter para a sua empresa uma assessoria e lembrando que tem limite querendo ou não alguns bancos eles oferecem aquela taxa de juros absurda mas se você for fazer um revisional disso você consegue restituir os valores pagos a maior porque o banco central ele determina um limite um teto no caso para essa cobrança é interessante a gente entender sobre essa questão de os juros que é cobrado ali seja um empréstimo é que quanto maior o nível de uma possível inadimplência maior tende a ser os juros vamos supor os juros ali do cartão de crédito é um juros muito maior do que um juros quando você faz um home equity o que é um home equity para o pessoal entender quando você toma um empréstimo e deixa um bem seu imóvel alienado então você já tem alienação de um bem caso vamos supor o Douglas deixe de pagar aquela parcela x tempo o imóvel ali serve como garantia serve como garantia para o banco agora quando você toma opa vou tomar aqui um empréstimo mas não estou dando garantia nenhuma esses juros tendem a ser maior quando você dá uma garantia esses juros tendem a ser menor mas a realidade é essa a gente vê hoje em muitas situações a pessoa só quer saber quanto é a parcela no mês ela não quer saber os juros ah não tu vai pagar x de tanto e a pessoa pega e está feliz da vida e está fazendo às vezes naquele desespero precisando do dinheiro sem dúvidas a gente sabe e vê como é como é a vida do empresário muitas vezes está ali na corda bamba olha eu sei por isso com o Pronamp que o Pronamp antes ele era ele era pós-fixado né o primeiro aí depois foi começou a ser pré-fixado e os juros altíssimos acho muito interessante isso né hoje a gente vê aqui em Roraima muitas pessoas que vão fazer o principal de tudo é você entender a Selic entender CDI e IPCA você entendendo esses três pontos já consegue esclarecer muita coisa para você por quê porque muitas vezes em tudo na realidade na nossa vida você vai enfrentar essas taxas você vai comprar o carro ah o carro é uma taxa suposição aqui IPCA mais 6 a pessoa não sabe o que é que o IPCA acha que ah não é essa taxa mais 6% só que a gente pega uma inflação que nem a gente teve no ano passado o IPCA mais 6 ali vamos supor deu 16 suposição só uma inflação de 10 no ano só para a conta ficar redonda então 16 olha o tanto que subiu aquela tua parcela aquela tua parcela que era de mil passou para uma parcela de mil e lá vai pedrada então é realmente isso daí que a gente tem de olhar quando a pessoa hoje vai fazer aquisição de um imóvel ah tem que olhar o que que está no contrato é CDI é IPCA qual é a taxa IPCA mais 5 IPCA mais 6 IPCA mais 7 então realmente olhar isso daí entender essas taxas para que muitas vezes ali faça o negócio mas lá na frente não consiga arcar com isso que fez no início né exatamente acho que é importante o que o Hugo falou quando a gente trata de investimento não somente corretora não somente banco mas trazer esse assunto do investimento para dentro da sua empresa para dentro da sua loja para dentro da sua vida pessoal usar essas mesmas taxas essa mesma conta para adquirir um bem para fazer uma reforma do bem no fim do dia também calcular o teu retorno exemplo eu tenho 10 casas alugadas e nossa não tem nada melhor talvez o retorno que você esteja imaginando não é o que está sobrando às vezes a casa vale 1 milhão teu aluguel é 4 mil ela tem a valorização do imóvel claro mas pagando imposto Douglas você é melhor que eu isso aí vai sobrar menos de 3 mil reais líquido 27 mil então assim usar essa matemática financeira esse esclarecimento na área de investimentos no dia a dia as pessoas antigas os nossos ouvintes eles eles querendo ou não eles precisam os empreendedores eles precisam dessa ajuda entender sobre selic sobre IPCA tudo mais quando eu Douglas vou num banco pra verificar essa questão de financiamento empréstimo e tudo mais eu não entendo de absolutamente nada não sei o que é juros não sei o que é taxa não sei o que é absolutamente nada cara em quem que eu posso confiar pra me passar as informações de uma forma correta sem querer ganhar em cima de mim tem alguém que eu tenho que procurar alguma coisa assim do tipo ou infelizmente é é só não confia no gerente só não confia no gerente é na realidade Douglas nesses casos casos quando algum cliente vai fazer por exemplo junto a nossa assessoria aquisição de um imóvel aquisição de um carro aquisição de um bem ou até mesmo investimento o que que a gente pega a gente pega qual foi a média dos últimos 10 anos do IPCA suposição foi uma média de 7 olha Douglas tua taxa é IPCA mais 5 nos últimos 10 anos a gente teve uma média de 7 do IPCA então se esse bem que você comprou tem um contrato longo ali de 5 anos 7 anos suposição você vai ter ali uma taxa de 12 ao ano dos 7 médio IPCA dos últimos 10 anos mais os seus 5 então a gente traz na realidade essa média que é pra pessoa realmente ter uma noção só que nunca vai ser um cálculo exato exato porque a inflação sobe e desce juros sobe e desce de acordo com a economia então essa é a realidade que a gente vive a gente tende a trazer ali um cálculo o mais exato possível só que sempre foge um pouco o ideal o ideal é que sempre quando você vai comprar uma casa por exemplo é você pegar uma taxa pré-fixada estou correta? porque muitas vezes se você vai atrelar essa taxa ao IPCA ou olha gente o IPCA todo cada ciclo de juros daqui 40 anos vai financiar uma casa em 40 anos o IPCA vai subir e descer é porque a casa na verdade quando você vai financiar eu acho que é a SAC se não me engano que a parcela vai diminuindo essa é a sistema de amortização constante isso eu acho que a taxa pré-fixada tem uma vantagem muito grande ela nem sempre vai ser a mais barata mas ela tem uma vantagem que é saber exatamente quanto você vai pagar é previsibilidade então você ah mas eu poderia pagar menos porque o IPCA foi baixo nesse período mas e os próximos 9 anos e os próximos 14 anos então se a gente estiver vivendo um momento de juros baixo exemplo tivemos no último governo uma SELIC A2 quem conseguiu pegar um pré-fixado aí a 4, 5, 6 que a gente sabe que foram linhas que estavam na praça rodaram não tinha contrato melhor né quem conseguiu pegar uma taxa longa dessa exatamente e olha a diferença né quem pegou um pré-fixado lá atrás essas taxas que o Aloysio falou foi um negócio de outro mundo vamos dizer assim agora imagina a pessoa que fez um contrato lá atrás em cima do pós-fixado quando estava 2 veio para 13,75 eu vi caso de pessoas ali que financiaram uma casa e não tiveram como dar continuidade ali honrando aquela casa teve que vender e tocar a vida para frente então é muito importante hoje entender realmente todas as taxas que a gente tem dentro do mercado mas principal ali PCA CDI pré-fixado entendendo essas três já resolve ali boa parte da vida nesses contratos vamos dizer assim né de aluguel de tudo e por favor gente sempre contratando ou pegando conselhos de uma pessoa de sua confiança de alguma pessoa que te indicaram a gente brinca aqui dos gerentes de banco e tudo mais mas claro tem muitos gerentes que trabalham de forma idônea pensando no ganho real do seu cliente e e claro sempre se ater a só os como a gente fala tenho muitos amigos gerentes de banco que são excelentes excelentes profissionais tenho dois maravilhosos aqui de Roraima tenho vários amigos que são gerentes de banco e trabalham ali realmente com uma excelência incrível né só que é igual todas as profissões em todas as profissões vão ter excelentes profissionais e profissionais ruins desde um assessor um gerente de banco um radialista um repórter em tudo isso a gente vai ter pessoas boas e pessoas ruins né é a gente vai entrar já já no ponto lá da questão das quedas e do que vocês da previsibilidade o que vocês acham né do mercado daqui pra frente e quais os tipos de investimento mas antes disso eu só queria fazer um breve resumo aqui já é né do que foi tratado quais os pontos principais então como você escapar de uma pirâmide financeira e tudo mais então ou a Luiz ou quiserem pontuar um vamos lá acho que o mais importante é você colocar no papel fazer a tua continha ver quanto tá rendendo quanto vai render em um ano escolher bem teu investimento evitar pirâmides aqueles quatro pontos que a gente comentou a indicação remunerada a taxa sem muita explicação e na sua grande maioria das vezes muito alta fora irreal do mercado a questão da transferência para outra pessoa ou para outra empresa que não seja da sua mesma titularidade e o o discurso muito facilitado sem abertura de conta sem um respaldo hoje a internet tá literalmente na nossa palma da mão é muito fácil você acessar qualquer perfil de empresa qualquer negócio um básico reclame aqui teria salvado muita gente sem dúvidas então acho que esses quatro pontos são fundamentais tem um ponto também de você pesquisar a especialidade do profissional também pesquisar a empresa mas eu digo o principal que eu fiz durante tava tendo essa onda aqui em Boa Vista em Roraima de pirâmide financeira é puxar uma HP 12C qualquer calculadora normal eu colocava ali opa Hugo coloquei 300 mil lá falei ah joia aí você pega 300 mil com uma taxa de juros de 15 ao mês durante os próximos cinco anos a pessoa ia ter mais de bilhão tá entendendo? então eu olhei e mostrei assim pra ele tu acha que tu vai ter isso daqui a três anos sem fazer nada só com a perninha cruzada na praia ele olhou assim não, mas tá pagando falei vamos lá vamos pagar pra ver tem uma frase bem legal que eu até anotei ela aqui e fala justamente dessa questão de prazo que diz que o dinheiro grande não está na compra ou na venda está na espera é do Charlie Munger então assim um gestor de fundo muito famoso é muito um excelente gestor e você principalmente quando o assunto é ações que muitas vezes as pessoas querem ficar fazendo ali trade ai a ação subiu vou vender na verdade é na espera tu deixa tu comprar aquela ação se você confia naquela empresa se acredita nos fundamentos e deixa cinco dez anos o custo até fazer um comparativo né quando você monta uma empresa tu monta a tua empresa pra vender daqui a uma semana tu monta a tua empresa pra vender daqui a um mês tu não monta tu não monta uma empresa tu não vai dar instrução pros teus funcionários tu não faz um contrato de um mês na tua empresa não tu compra a tua empresa realmente ali porque tu acredita que tu tá fazendo na tua empresa e tu acredita que isso vai perdurar por tempo e eu costumo trazer isso pros meus clientes né quando a gente vai entrar dentro desse mercado de renda variável desse mercado de ações você tem que ir em empresas realmente ali que são empresas consolidadas empresas que tem uma geração de caixa muito boa que tem um valor patrimonial também tranquilo então é realmente olhar vários quesitos ali dentro da ação específico dentro do setor específico pra que você possa fazer uma melhor alocação né então realmente a minha carteira de ações aí tem um bom tempo que eu não mexo vou só fazendo um balanceamento dentro da carteira porque dentro do Ibovespa pessoal Ibovespa pra quem não conhece nada é o nosso índice esse índice é como se fosse uma cesta e nessa cesta tem ações de vários setores trazendo pro popular aqui pra Roraima a gente tem Renner aqui em Roraima né tem eu acho que tem tem Renner então tem a Renner Renner tá na bolsa Petrobras Vale Arezzo se a gente pega Hering então a gente tem a bolsa tá no nosso dia a dia essa é a realidade né então tá no nosso dia a dia a bolsa e dentro dessa carteira de investimento tem que ter ali setores que são não do perfil mas setores que estão indo de acordo com que a macroeconomia tá mostrando pra gente daqui pra frente porque como tudo volta pros juros né a gente tem um tempo de juros alto quais são as empresas que tendem a sofrer mais com juros alto são empresas do setor de varejo quais são as empresas que tendem a ir melhor com juros altos seguradoras em um cenário de baixo de juros quais são as empresas que tendem a ir melhor um cenário agora que a gente tá de China indo bastante ruim das pernas no setor imobiliário quais são as empresas que tendem a afetar afeta Vale afeta Semin por conta do minério que a China puxa do Brasil vamos dizer assim então é uma série de fatores aí que tem que levar em consideração pra fazer isso né rapaz tem que ficar lendo relatório todo dia né de vez em quando eu vejo eu vejo tuas postagens lá nos stories aí tu bota lá de uma forma bem técnica e tudo mais eu fico tentando ler e tentando entender assim rapaz bicho esse negócio complicado né tipo pra você entrar nesse mundo assim de cabeça muita gente entra querendo fazer trader por exemplo trader é você comprar e mexer comprar e vender ações no mesmo dia especulação né basicamente especulação você não tá eu não vejo trader como um investimento talvez tão legítimo você tá arriscando ali basicamente tudo pra conseguir fazer isso né é bem complicado é passando um pouco aqui o nosso tema né falando um pouco mais de futuro o que vocês esperam do mercado o que vocês veem de possíveis investimentos que possam vir a ter uma alta rentabilidade ou uma boa rentabilidade um cenário onde a gente tá com uma nítida tendência de queda de juros ele abre uma oportunidade muito legal pra quem tá indexado em inflação Douglas então hoje os títulos de inflação ainda não tiveram a queda que você comentou e a gente vive numa economia inflacionária e a gente tá vivendo um governo também com medidas que geram inflação então eu acredito que pro próximo meio ano um ano os títulos de inflação vão ser os que melhor vão remunerar o cliente que títulos seriam esses assim IPCA mais 6 IPCA mais 7 tem alguns créditos privados pagando até IPCA mais 9 tesouro prefixado tesouro pós-fixado em inflação então que é NTNB e o prefixado também é muito bom porque você fixa essa taxa lá em cima enquanto ela cai enquanto ela cai você consegue vender e você tá garantido se a taxa de juros cai a 9 como é a expectativa do relatório Focus para o fim do ano que vem e você prefixou ela hoje a 12 você vai tá ganhando acima do mercado 3% correto e se de repente final do ano que vem ela tiver de novo a 5 2 aí você ganha mais correto a gente vê esses casos né a gente vê lá atrás CDB que tava pagando 16% ao ano a nossa Selic chegou a 2 a pessoa tava ganhando 16 o cenário hoje que eu vejo pra uma composição de carteira seria realmente inflação na sua grande maioria prefixado de curto prazo prefixado aqui no Brasil de 2 anos 3 anos e inflação longa por que prefixado curto porque realmente hoje a gente tem uma instabilidade política no geral vamos dizer assim então você tem um pré longo na carteira suposição um prefixado de 12% aí aconteceu algo no cenário macroeconômico juros subiu aí agora tá pagando 15 e você prefixou a 12 então realmente no Brasil vejo um prefixado curto vejo inflação longa isso na parte de renda fixa agora falando um pouco assim da parte de ações do cenário macroeconômico hoje a gente vê o principal a principal fala do mercado é realmente a questão da China a China tá indo muito ruim das pernas a gente vê ali o preço de imóveis na China caindo cerca de 30 40% em algumas regiões então imagina só tu tem uma casa ali de um milhão passou um tempinho um mês tá valendo ali 600 mil então é realmente algo muito forte que tá acontecendo hoje na China e caso isso se espalhe para o resto do mundo pode trazer consequências sim porque a China hoje é uma das grandes potências do mundo e tem relação comercial com todos os países inclusive Brasil né é o maior parceiro comercial do Brasil a gente vê JBS exporta para a China vale então a gente consegue ver realmente isso daí tendo uma sentida bem forte dentro do Brasil isso podendo carretar aí uma diminuição do nosso PIB um aumento de inflação é uma pessoa bem pessimista ela pode dizer que pode ocorrer uma nova bolha imobiliária talvez na China como aconteceu em 2008 com os Estados Unidos talvez não nos mesmos moldes porque os critérios de crédito são diferentes mas sim hoje já tem acontecendo essa desaceleração muito abrupta dos preços da China e aí você imagina um banco que pegou um imóvel de garantia pelo valor vou usar o exemplo do Hugo de um milhão e essa atualização a um preço de tem que queimar o imóvel para liquidar a operação está em 600 500 mil então você começa a comprometer toda a cadeia de crédito com a diminuição do valor desses imóveis também é dentro da China a gente já vê algumas incorporadoras ali vêm ruim das pernas procurando ajuda do do Banco Central Chinês buscando realmente ajuda outras indo quebrando e a gente vai vendo isso ao longo do tempo dentro da China só que hoje eu vejo que a China tem a faca e o queijo na mão para realmente solucionar essa questão imobiliária hoje com todas as medidas que eles estão fazendo no curto prazo está surtindo um pouco de efeito e acho que no longo prazo vai surtir isso não é algo que com uma medida você resolve são várias medidas econômicas que você vai traçando para que você possa chegar a resolver esse problema show de bola e voltando aquela pergunta que a gente ficou de responder agora no final o que está acontecendo por que a gente teve todas essas quedas na bolsa de valores vocês conseguiriam passar uma palhinha mais ou menos do que ocorreu é eu vejo hoje que é o principal fator a gente fala ah houve 13 pregões de queda houve mas não foi uma queda tão relevante em percentual houve a queda mas não foi tão relevante em percentual posso destacar as principais questões cenário político Brasil a gente vê que falando de uma maneira totalmente apolítica que quando entra um novo governo no primeiro ano desse novo governo é o ano que esse governo tende a aprovar maiores medidas dentro do congresso tende a acelerar reformas tende a fazer mais questões dentro do congresso dentro do senado o governo atual a gente vê aí agora com oito meses não conseguiu passar quase nada dentro do congresso não conseguiu passar quase nada dentro do senado tem uma rixa vamos dizer ali com a Artulira quando a gente olha o Artulira foi um presidente que foi eleito com 90% da bancada então de todos os outros presidentes da Câmara é o mais forte e você ter um atrito ali do atual do atual presidente como presidente da Câmara não é nada benéfico e isso traz um risco outro ponto que eu vejo o governo atual ali tende a ter gastos maiores então sempre visando ter gasto maior gasto maior e a questão que de onde vai ser esse gasto do nosso bolso essa é a realidade com aumento de impostos querendo dar entrada em impostos sindicais maiores querendo realmente sempre aumentar os nossos impostos então isso daí pesa muito nessa balança vamos dizer assim de ter um déficit ainda maior e China China também envolve muito dentro do nosso macro ontem a gente teve uma alta do Ibovespa hoje quando eu saí do escritório também o Ibovespa ainda estava em alta acredito aí que tendo uma melhora nesse caso da China melhorando o ar dentro da política brasileira a gente tem tudo aí para ir com uma bolsa para cima realmente por conta do nosso cenário macro de queda de juros até para explicar um pouco rapidamente a gente tem dois cenários alta de juros queda de juros quando a gente está praticando uma alta de juros a gente está praticando um ciclo econômico vamos dizer assim é contra acionista aumento de juros você está contraindo a economia porque vamos supor que você foi financiar uma casa a parcela daquela casa uma taxa de juros a dois ia ficar mil reais só que a taxa de juros subiu ali a dez aí aquela parcela que era mil virou vamos supor três mil suposição só aí poxa a mil eu queria a três mil eu não quero então quando você vai aumentando os juros você vai estimulando as pessoas pararem de consumir isso para você ter um controle melhor da inflação e quando você vai tendo uma queda dessa taxa de juros que é o que nós estamos vivendo agora é o que é você estimulando as pessoas novamente a comprar entendeu uma maneira básica que a gente enxerga a taxa de juros para mostrar para a audiência é isso sistema de contração e sistema de expansão monetária até porque as empresas só conseguem crescer se elas tiverem crédito perfeito então e também vale a pena ressaltar uma questão que o Vico não falou a questão da maior economia do mundo está pagando um juro historicamente muito alto Estados Unidos está pagando um juro que nunca foi visto anteriormente e então assim você vê Estados Unidos subindo a sua taxa básica Brasil diminuindo a sua taxa básica abre um spread aí esses 13 pregões se eu não me engano não teve nenhum com entrada líquida de capital estrangeiro foram os 13 durante o mês de agosto todos de saída de capital estrangeiro então aí também deu uma explicada na alta do dólar enfim mas esse movimento que ele fala é melhor investir nos Estados Unidos que está pagando títulos de 6 ou 8% na moeda forte que é o dólar ou ficar no Brasil num título de renda fixa mesmo que seja um ano dois ganhando 9, 10, 11 em real com risco no fim do dia o que? perder o poder de compra da moeda forte que é o dólar gente não tem nada melhor mesmo quando está a 1% porque o normal dos Estados Unidos é a taxa de juros a 1% não tem nada melhor do que você abrir a corretora lá e você ver os seus dividendos em dólar gente aí você faz a conversão rapidamente então assim investir nos Estados Unidos investir fora do Brasil é uma maneira de você se proteger do risco Brasil se proteger do país sem dúvidas os venezuelanos que não fizeram isso venezuelanos que tinham alto poder aquisitivo que não fizeram isso investiram apenas na Venezuela de repente se viram sem nada quando o Bolívar quebrou é eu digo isso o principal também a gente faz essa assessoria internacional junto a Avenue que é a maior corretora americana que tem contas brasileiras então a gente faz todo esse serviço dentro da Avenue tanto em ações lá nos Estados Unidos diretamente quanto em renda fixa americana e o interessante é olhar a nossa inflação quando a gente coloca indexa ela ao dólar o nosso poder de compra de um iPhone lá atrás para um iPhone hoje é absurdo aí a gente para para olhar o que que foi qual foi o melhor investimento aí dos últimos seis anos IPCA mais seis CD mais quatro o que que foi dólar mais cinco foi o melhor investimento aí dos últimos seis anos por conta realmente dessa valorização cambial que a gente teve junto com uma tocha de cinco por cento e a gente olha que o que olha a nossa cesta de consumo hoje iPhone dólar esse relógio dólar também esse microfone muito provavelmente aqui é em dólar o nosso combustível ali aqui a gente paga em real né mas a cotação do petróleo é em dólar dólar sobe consequentemente ali impacto em commodities impacto em todo o setor então realmente hoje ter uma reserva em dólar é muito importante pô show de bola e para finalizar né cara esse bate-papo aqui foi não foi um bate-papo né foi uma aula que a gente pegou eu gostei bastante eu gostaria que vocês dessem um conselho né e falasse também um pouco da empresa como é que está indo fazer um pouco merchan também e dar um conselho para os ouvintes que estão querendo investir ou que já investem eu acho que o principal conselho aí sendo até bem sucinto Douglas é tirar o tempo pesquisar a gente estuda tanto para o nosso trabalho para a nossa fonte de renda que eu acho que todo esse patrimônio gerado também merece um pouco de atenção de estudo de carinho então acho que o principal é pesquisar a instituição confiar na pessoa checar em mais de uma instituição comparar taxas entender os riscos e aí sim fazer um investimento seguro investimento de longo prazo entendendo as taxas do mercado sem se deslumbrar pelo simples pelo rápido pelo fácil porque isso geralmente é muito perigoso então vale a pena pesquisar cuidar planejar esse futuro ao lado de uma pessoa que é o serviço que a gente trouxe para a Roraima e está de portas abertas para receber todos vocês para fazer essa identificação do perfil do investidor traçar um plano junto de investimento e atingir os objetivos quer falar correto não acho que o Aloysio resumiu muito bem isso que a gente trouxe agora para a Roraima passei um tempo fora voltei para cá eu e o Aloysio hoje estamos na empresa com mais seis assessores aqui em Boa Vista então hoje a gente presta aí já para uma boa parte de Roraima essa parte de assessoria de investimentos tanto de investimento quanto algumas aquisições tanto de pessoa física pessoa jurídica e trazendo isso de uma maneira bem mais democrática vamos dizer assim e ao lado realmente de algo que nunca teve aqui em Roraima nesses últimos tempos né e lembrando sempre com uma pessoa de sua confiança porque para mexer com seu patrimônio não é qualquer um sem dúvidas sem dúvidas gente brigadão por essa aula que eu não digo nem conversa foi uma aula Aloysio Hugo a gente pretende também fazer um episódio somente para falar de holding que é muito extenso também o assunto e trazer informação obrigado aí para você que está assistindo a gente o livro a gente tinha esquecido do livro verdade todo final de episódio a gente sempre indica um livro assim e como a gente está falando um pouco de investimento eu trouxe esse livro aqui que é um livro que eu li há muito tempo atrás ele é bem simples então tipo assim eu quando eu comecei a ficar um pouco mais curioso com o negócio de bolsa eu li ele e ele começou a me dar um norte né e eu achei ele muito bacana então para quem aí não entende nada e quer começar tem um livro também do Gustavo Cerbasi né negócio muito bom como é que é eu esqueci o nome casais inteligentes enriquecem não tem um outro que é investimentos inteligentes alguma coisa assim do Gustavo Cerbasi é muito bom também ele explica um pouco de tudo isso que a gente falou de uma forma assim para o leigo entender o meu livro é um livro difícil é o renascimento do liberalismo do Hayek esse livro é excelente na área liberal é eu sou bem liberal eu acredito muito na liberdade de mercado o Hayek ele foi responsável pelo renascimento porque a época dele foi logo depois da guerra o socialismo tinha se espalhado como uma praga pela Europa mas os economistas os grandes estudiosos já vinham percebendo que o socialismo não funciona então ele escreveu esse livro é uma obra maravilhosa não é uma obra fácil mas vale a pena muito bom então é isso pessoal até mais né até mais até o próximo episódio tchau pessoal tchau obrigado